E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a fazer dois modelos de tiara. Esse acessório está super em alta e aqui no canal eu já ensinei a fazer mais um modelo que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem também. Mas antes de ir pro vídeo, vocês já sabem, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixa o seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais e o link das minhas outras redes sociais vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Corto uma tira de paetê do tamanho da tiara. Essa minha é um pouco larguinha. Depois eu venho com a fita dupla face e aplico em toda a volta. Corto o excesso e retiro a película de cima. Essa técnica é muito rápida de fazer. Eu colo na parte do avesso do tecido. Eu começo a colar da pontinha. E vou girando a tiara. Assim todo o tecido já vai colando nela. Dou apertadinhas. Como a parte de baixo da minha tiara é mais fina, então eu vou diminuir um pouco o tecido. Faço isso dos quatro lados. Agora eu venho com a cola quente, passo um pouco e vou dobrando as bordas do tecido pra dentro. Repito esse processo por toda a tiara, passo cola e dobro o tecido pra dentro. Depois de terminar isso de um lado, eu vou fazer do outro. Passo cola e dobro o tecido pra dentro. Encapo toda a tiara dessa forma. Eu passei um pouco de cola na ponta da fita. Como eu falei, a minha tiara é mais fininha na ponta, então eu tive que diminuir ela. Nesse momento eu estou usando cola de silicone, mas só porque a minha cola quente queimou bem no meio do vídeo. Eu passo cola no meio da tiara e vou colando a fita de gorgurã pra dar acabamento e esconder aquele tecido que ficou por dentro. Repito o processo por toda a volta, passo cola e posiciono a fita. Pra finalizar, eu vou passar um pouquinho de cola no final da tiara, vou vir com a fita e vou dar voltinhas, vou dar uma volta. Então eu passo cola, posiciono a fita por cima. Corto o excesso. Passo mais um pouquinho de cola e fecho. Agora eu passo um pouquinho de cola bem no início e pressiono. Como a cola de silicone demora um pouquinho pra secar, eu vou colocar esse grampo. Repito o processo do outro lado e espero secar. Agora eu vou colar as pedras. Eu vou passando um pouco de cola de silicone, posiciono a pedra em cima e pressiono. Eu estou utilizando chatom engrampado, mas você pode utilizar a pedraria que você tiver. Eu faço uma espécie de meia flor e repito por 5 vezes, intercalando. O acabamento fica assim e esse é o resultado. Pra esse modelo eu vou utilizar a acrilom, pois eu queria que a tiara ficasse fofinha. Veja que eu não colo até o final. Agora eu vou encapar e pra encapar é o mesmo processo. Eu vou passando cola, posicionando o tecido em cima, faço isso em volta de todo o arco e depois eu faço do lado contrário. Todo o acabamento foi feito igual o outro e o resultado é esse. Pra costurar, eu passei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Eu começo dando um pequeno pontinho e dou algumas voltinhas em volta da agulha, de 2 a 3. Puxo, pego uma pérola e o meu primeiro ponto é dando uma trava. Eu insiro a agulha um espacinho à frente, voltando pra onde a linha está. É pra passar por dentro da pérola duas vezes. Agora não tem ordem. Eu vou jogando a agulha pra onde eu quero posicionar a próxima pérola e dando pequenos pontinhos. Pego outra pérola, dou um pequeno pontinho e jogo a agulha pra outro lugar. Sempre nas pérolas maiores eu gosto de dar uma trava, que é deixar o espaço da pérola e voltar pra onde a linha está. Pra passar duas vezes por dentro da pérola. E assim eu vou dando pequenos pontinhos e preenchendo com as pérolas em volta de toda a tiara. Pra finalizar, eu dou uma trava, que é passar por dentro da pérola duas vezes. Dou um pontinho por baixo dela. Depois eu dou mais um pequeno pontinho e giro a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Puxo e fica um nozinho bem reforçado. Agora eu coloco a agulha pro outro lado e corto o excesso da linha. Eu repito esse processo em volta de toda a tiara. Mas no finalzinho, pra não ficar machucando a orelha, eu dei preferência a colocar pérolas apenas de número quatro. O resultado é esse. Ficaram prontas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.